É um prazer apresentar-lhes o Médiaula, a maior empresa especializada em cursos para prova de título do Brasil. Entre os nossos players temos oftalmocurso, radiocurso, ortopcurso e otocurso. Agora, o Bienio 2013-2014 é de suma importância para a nossa empresa, pois lançamos um curso especialmente preparado para a prova de residência médica. Agora você tem uma nova opção no mercado. Conheça um pouco mais do Médiaula.